Balançou Mais um bloco, a cidade ganhou Balançou, balançou, balançou Mais um bloco, a cidade ganhou Bateria, roupa, muito boa, roupa Mulheres de brotinho, a coroa, roupa Bateria, roupa, muito boa, roupa Mulheres de brotinho, a coroa, roupa Balançou, balançou, balançou Mais um bloco, a cidade ganhou Balançou, balançou, balançou Mais um bloco, a cidade ganhou Bateria, roupa, muito boa, roupa Mulheres de brotinho, a coroa, roupa Balançou, balançou, balançou Mais um bloco, a cidade ganhou Mais um bloco, a cidade ganhou Mais um bloco, a cidade ganhou Mais um bloco, a cidade ganhou